Hoje viemos conhecer o Clube Great Paddle. Aqui na freguesia de Sabariz, em Vila Verde, vai encontrar uma estrutura multifacetada, moderna e dinâmica, ideal para a prática de paddle. Além de seis campos, o complexo tem uma área para os miúdos brincarem, um parque de lazer exterior, uma loja com acessórios da modalidade, um restaurante e equipamento de treino complementar. Vamos conhecer? A Great Paddle foi um clube que nasceu no coração de Vila Verde. É um instrumento esportivo de serviço da modalidade do paddle, em que tem ao serviço dos atletas e de todos os praticantes seis campos WPT. Para além do equipamento da prática em si, ainda temos o Pira dos Namorados, que é um restaurante inserido no nosso complexo esportivo, e uma loja de produtos oficiais da Paddle Noestro, paticionadora oficial da nossa Academia SIUX. Este é um projeto que surgiu da vontade, naturalmente, dos sócios da empresa, mas também de uma grande necessidade do próprio mercado, responder a algo que não teria, quer no território de Vila Verde, quer na própria região de Braga, que ainda existe muito mais procura do que aquela que é a oferta dos equipamentos esportivos deste género. Aquilo que nos pode distinguir é a qualidade da oferta face à necessidade do próprio mercado e aquilo que é a exigência da prática do paddle. Há uma preocupação muito grande que nós temos aqui no espaço, que também nos distingue dos restantes clubes do paddle, que é o facto de estarmos muito focados naquilo que é a segurança do próprio equipamento esportivo. Fizemos investimentos recentemente, temos um DAE, ou seja, somos um espaço esportivo cardioprotegido, o único também na região. Depois, por outro lado, nós também temos uma obrigatoriedade, que é o seguro desportivo. Qualquer projeto por si, desde o momento que se inicia, tem que ter objetivos. E nós queremos, nós queremos nos afirmar, em primeiro lugar, no território, e por isso nós estamos inseridos numa comunidade. E temos vários projetos, que até do ponto de vista social, que queremos responder. Desde logo, temos um programa que vamos desenvolver juntamente com a Câmara Municipal, que é o Vila Verda Ativa, em permitir os séniores que pratiquem paddle, precisamente aqui. Depois, por outro lado, também preparamos este equipamento para a mobilidade reduzida. E depois o próprio desporto escolar, de uma forma mais profissional. Queremos fazer esse caminho e permitir que os nossos atletas, e já temos alguns, que comecem o circuito nacional, comecem as provas nacionais. Nós próprios, enquanto clube, entrarmos naquilo que são as competições interclubes da Federação Portuguesa de Pado e podermos semear para mais tarde podermos colher.